Agora, pontualmente, 11 horas, a gente começa com imagens mostrando as viaturas em uma importante avenida de Votuporanga. Em uma dessas viaturas, você está vendo aí um momento em que um homem, suspeito de ter matado a família de Olímpia lá em Votuporanga, acaba sendo apresentado na central de flagrantes da Polícia Civil. Esse homem foi preso em Valentim Gentil, muito próximo de Votuporanga. Daqui a pouquinho, a nossa equipe traz ao vivo da cidade de Votuporanga todas as informações, Polícia Civil, que a qualquer momento pode dar uma coletiva ou o delegado responsável pelas investigações. Este é o primeiro Impacto Interior, onde a notícia chega primeiro. Muito obrigado pela sua companhia. Estamos chegando nesta sexta-feira. Bom dia a todos que estão aí em casa, estão no trabalho, no restaurante. Hoje, 19 de janeiro. Compromisso nosso é com a verdade e com a notícia. Nossa equipe espalhada em toda a nossa região. Dá de olho na informação. Somos caçadores de notícia. E eu sou o garçom da informação. Levo para você de bandeja neste horário de almoço. Muito obrigado e siga com a gente a partir de agora a nossa aeronave levanta-voo. Foi preso ontem um homem suspeito de matar a família de Olímpia, encontrada morta em um canavial. Entre as pessoas mortas, uma adolescente de 15 anos. Esse caso ocorreu nos últimos dias em Votuporanga. A pessoa presa agora, presa ontem, tem 23 anos. Negou o crime, mas está presa, segundo a polícia, apontada como o responsável pela morte dessas pessoas. Essa pessoa foi presa em Valentim Gentil, cidade vizinha ali, a Votuporanga. A Joyce Cremonese está ao vivo com a gente na seccional de Votuporanga e atualiza todas as informações. Bom dia, Joyce. Bom dia, Sandro. Ótimo dia para todo mundo que está acompanhando a gente. Isso mesmo, esse suspeito de 23 anos foi preso ontem à noite em Valentim Gentil. Foi trazido aqui para Votuporanga por policiais da DIG. Ele que já tem passagens pela polícia por tráfico de drogas. E também foi apreendida a moto e um celular que ele também utilizava. Ele foi encaminhado para a cadeia pública de Catanduva. E é, então, a primeira pessoa a ser presa relacionada a esse triplo homicídio que chocou toda a região, né? Dessa família de Olímpia que sumiu no dia 28 de dezembro. E os corpos foram encontrados, então, na área rural aqui de Votuporanga no dia 1º de janeiro. A gente está aqui na polícia seccional aqui de Votuporanga, aguardando, então, a coletiva de imprensa para falar um pouco mais sobre a prisão desse suspeito e as novidades desse caso, Sandro. E já, já a gente volta, então, com mais informações. Tá ok. Muito obrigado, viu, Joyce? Até porque você disse aí que foi apreendida uma moto, né? Uma moto que, segundo informações, teria sido vista no circuito de segurança, na entrada de um condomínio, né? Junto com o carro da família. É isso, né? Seria essa moto. Daqui a pouquinho a Joyce vai trazer todos os detalhes para a gente. Você está aguardando o início da coletiva. Quando tiver aí já tudo posicionado, e eu queria convidar o público de casa para que permanecesse aqui, porque você vai acompanhar essa coletiva, todas as informações, ao vivo com a nossa equipe, que já está posicionada lá na seccional. Daqui a pouquinho todas as informações. Joyce, quando tiver posicionado aí, já tudo preparado, você pode chamar a gente, tá bom? A gente fica aqui aguardando. Tem prioridade nesta sexta-feira, Joyce Cremonese trazendo todas as informações. A respeito da prisão do homem. Se tiver a imagem de novo, pode colocar. Prisão do homem, a movimentação lá na cidade de Votuporanga, com a apresentação desta pessoa de 23 anos, né? Que a Joyce trouxe aí todos os detalhes. Tem várias passagens pela polícia. O homem negou, mas, segundo a polícia, ele é, sim, responsável pela morte dessas três pessoas. Pai, mãe e uma filha de 15 anos. Novidade nesse caso. Tem mais gente envolvida? Aí a polícia que vai dizer como chegou até esse sujeito. Polícia também que vai trazer todos os detalhes em instantes aqui no primeiro Impacto Interior, ao vivo aqui pelo SBT Interior. Permaneça aqui com a gente, hein? Olha, ainda hoje nós vamos falar sobre a possibilidade de um golpe. Porque o IPVA já está liberado para pagamento. A gente trouxe essa informação há alguns dias. Mas a polícia está alertando os proprietários de veículos sobre um golpe aplicado por estelionatários. Daqui a pouquinho a gente vai trazer todos os detalhes a respeito deste caso, para você que está aí já se preparando para pagar o IPVA, para que você não caia no golpe, tá bom? Já já a gente vai falar como isso pode acontecer. Atenção, o homem foi morto a facadas no início da madrugada em Arasatuba. E foi o autor do crime quem comunicou a polícia. O Joca Maluli está comigo ao vivo e traz todos os detalhes. Bom dia, Joca! Bom dia, Cedro. Bom dia aos nossos telespectadores. Pois é, é uma notícia que chama a atenção, né? O autor do crime chama a polícia, mas isso aconteceu em Arasatuba na noite, no início dessa madrugada. A polícia foi acionada, né? A polícia foi até o local, depois que foi chamada. E quando chegou no local, a polícia já encontrou ali o SAMU, que estava fazendo o atendimento, né? Dessa vítima, que já estava inclusive morta ali na residência. Eram dois homens que moravam juntos. Esses homens, eles eram amigos, dividiam uma casa, né? Com dois cômodos ali, dois quartos. E quando a polícia chegou no local, o autor do crime, que já confessou ali na hora mesmo, disse sofrer de um transtorno mental, né? De esquizofrenia. E ele disse que ele quem havia cometido o crime e havia matado a vítima. Segundo as informações que ele passou para os policiais, ele foi uma reação, porque ele disse que o colega de casa havia abusado sexualmente dele, enquanto ele estava sob efeito de remédios. E aí, à medida que ele fez essa ameaça, o colega de casa, no caso a vítima, ameaçou o autor do crime de morte. Foi aí, então, que ele pegou uma faca, né? Uma arma branca ali da casa e foi até o cômodo, onde o colega estava dormindo e ali fez os golpes, né? Segundo as informações ali da perícia, foram quatro golpes na região do tórax, que ele acabou cometendo ali com o colega de casa. E ele já estava, inclusive, morto ali no local. O autor do crime disse que ficou inconsciente, né? Que ele não se lembra do que aconteceu durante o crime de fato, mas que ele voltou à consciência depois que já tinha disparado ali, né? Feito os golpes de faca com o colega de casa. Foi levado para a polícia, para a delegacia. Lá no local, ele chamou a sua família, a sua mãe, seus familiares, que levaram, inclusive, um laudo, conferindo que, de fato, ele tem esse transtorno. Inclusive, levaram os medicamentos que ele toma. A mãe, dali, ficou bastante chocada com o que aconteceu. Ele acabou confessando, mais uma vez, para os policiais na delegacia. E a polícia foi até o local para fazer mais uma conferência. Chegando lá, a faca que foi usada no crime estava limpa. Isso porque o autor do crime disse que depois ele ainda teve o cuidado de lavar a faca, de deixar ali tudo em ordem, porque realmente, acho que na cabeça dele ele tinha... Ou realmente não se lembrava o que tinha feito, ou na cabeça dele não tinha cometido um crime tão grave como o que aconteceu. Até o momento que a polícia fechou o boletim de ocorrência, os familiares da vítima não tinham sido avisados, então eles não estavam sabendo desse crime bárbaro que aconteceu. Mas a polícia encontrou o corpo da vítima caído ao lado da cama, no quarto do autor. Teoricamente, eles dividiam quartos diferentes, mas no momento do crime ele estava dormindo no quarto do autor. Então isso traz algumas dúvidas para essa investigação. Agora a polícia vai abrir, de fato, todo o que está envolvido nesse caso para poder entender qual foi a motivação, se de fato ele estava inconsciente, se tem algum tipo de relação afetiva entre os dois. De fato, ele sofre do transtorno, mas agora a polícia é quem vai dizer o que é que está em volta e por trás desse crime que realmente chocou aqui a Aracatuba nessa madrugada. Que caso, que caso, realmente, é lógico. A cabeça do ser humano, ela, em muitos momentos, ela cria imagens, situações que acabam confundindo de qualquer um, principalmente a pessoa que sofre de esquizofrenia. A família aí levou ao atestado, toma remédio, mas lógico, isso daí não vai impedir que ele pague por esse crime. a motivação também, o que aconteceu, porque se ele, se ficar comprovado, ah, ele matou para se defender, ah, teria sido abusado sexualmente, ao que tudo indica, pelo menos foi essa a explicação dele, né, Joca? Que teria imaginado que, de repente, o idoso teria abusado sexualmente dele, por isso, matou, isso daí muda, né, muda até a qualificação, né, a possível pena que ele pode pegar, né, Joca? Com toda certeza, por isso que cada detalhe, cada etapa, cada motivação desse crime precisa ser cuidadosamente investigada para entender primeiro se ele, de fato, sofria, porque o fato dele tomar o remédio, né, precisa ter uma avaliação mais recente de um psiquiatra, agora ele vai ter que passar por uma série de avaliações, primeiro saber se ele, de fato, sofria desse transtorno, saber como ele estava naquele momento, saber se nenhum deles tinha feito uso de nenhum tipo de outras drogas, entender se eles tinham relacionamento, de repente, ou não, porque, afinal, por que a vítima estava dormindo no quarto do autor, entender se houve esse abuso, entender se houve essa ameaça, enfim, é uma investigação bastante cuidadosa que vai ter que ser conduzida para poder, de fato, colocar esse autor como culpado ou não, entender se houve, se foi um homicídio culposo, doloso, enfim, não. Com certeza teve a intenção, né, mas agora são uma série de nuances aí da investigação que só a polícia vai poder dizer e com tempo e cautela para poder olhar cuidadosamente para cada aspecto desse crime. Tá certo, Joca. Muito obrigado pelas suas informações. Qualquer momento, Joca, volta aqui para falar de outros assuntos que estão acontecendo na nossa região. Seguem internados na Santa Casa de Presidente Epitácio, um homem de 45 anos e uma mulher de 65 anos, vítimas de uma dupla tentativa de homicídio na cidade. Segundo a polícia militar, eles foram atacados por um homem de 54 anos em uma casa na Vila Santa Rosa. As vítimas foram socorridas e encaminhadas à Santa Casa, onde precisaram passar por cirurgias. O agressor fugiu do local e ainda não foi encontrado. A polícia civil investiga o crime. O homem que deu as facadas seria o marido da mulher flagrada com suposto amante. A gente continua acompanhando esse caso. Olha só, eu estou recebendo imagens aqui. Pode colocar aí para a gente. Primeiro impacto é a notícia no ar. Junto com você, tudo o que aconteceu ou está acontecendo na nossa região. Daqui a pouquinho, hein? Confusão hoje cedo na BR-153. Você está vendo aí vários veículos, motos, caminhões, carros. Carros travou a BR-153 no trecho urbano aqui em São José do Rio Preto, bem próximo da represa municipal. Daqui a pouquinho a gente vai falar disso, porque por quase duas horas o trânsito ficou assim. Polícia Rodoviária Federal esteve lá para controlar o trânsito. Tudo aconteceu por conta de uma pessoa que estava em surto lá na passarela. Na passarela ali, a pessoa estava em surto, estava caminhando por cima da grade de proteção da passarela e estava correndo risco de cair. Por isso, o trânsito foi impedido. Daqui a pouquinho mais informações sobre esse caso para você que está aí. Atenção, ó, informação agora. Nossa equipe está ao vivo lá de Botuporanga. Joyce Cremonese, traga aí todos os detalhes para a gente, né? Informações com a coletiva do delegado em cima da prisão do homem suspeito de matar a família de Olímpia. Veja só. A sociedade botuporanguense passou por um momento de tristeza, né? Apesar da família não ser de Botuporanga, mas que acabou, né? Acabamos constatando que o crime ocorreu aqui, foi consumado aqui, né? E tão logo houve a notícia do fato do encontro dos corpos, né? A DIG, né? Hoje capitaneada pelo doutor Tiago, mas naquela ocasião ainda, que houve uma pequena transição, houve uma transição do comando da DIG, né? Naquele momento ainda o doutor Rafael La Torre estava na DIG, já os policiais se deslocaram ao local e já iniciaram de pronto as investigações, tá? Acredito eu, né? Hoje, dia 19, em 19 dias, nós estamos dando uma satisfação à sociedade, né? Com alguma alegria, vamos dizer assim, no que se refere à satisfação. Por quê? Considerando que aquela família desapareceu no dia 28 de dezembro e os copos foram encontrados tão somente no dia 1º, havendo, na verdade, houve um lapso temporal. E o local, é o local Irmo, né? Acho que todos os senhores já estiveram lá ou souberam do local, é o local Irmo, sem testemunhas e o que dificultava em muita investigação. Ocorre que, né? A competência aí do doutor Tiago, inicialmente do doutor Rafael e depois, posteriormente, do doutor Tiago, com o apoio de todos esses policiais que o doutor Cavalcante citou, nós fizemos um trabalho que culminou na data de ontem com a prisão desse indivíduo. Eu acompanhei essa investigação, retornei de um período de licença, mas acompanhava a distância, mas chegando aqui, compulsando os autos, compulsando a investigação, eu posso concluir que, de fato, essa pessoa que está presa hoje tem relação com o crime e pagará pela sua conduta, tá certo? Com relação aos fatos em si, eu vou remetê-los ao doutor Tiago, mas eu vou pedir para os senhores, né, até excusas, porque, tendo em vista que a investigação ainda está em uma tramitação, ainda está em tramitação, né, circunstâncias ainda devem ser esclarecidas e, possivelmente, outros autores, né, desse fato trágico, muito provavelmente o doutor Tiago não vai poder oferecer detalhes muito profundos da investigação, tá certo? Então, eu peço essa compreensão de todos, né, e tão logo a gente encerre essa investigação, nós os convidaremos novamente e aí nós daremos aos senhores, né, todas as notícias que poderão ser efetivamente transmitidas ao público, tá certo? Eu agradeço a presença de todos. Vem aqui para mim no estúdio, você está vendo ali, se tiver imagens lá da coletiva, fiquem à vontade, a nossa equipe pode deixar lá, a nossa repórter Joyce Cremonese está ao vivo em Votoporanga, né, os delegados estão concedendo uma entrevista coletiva sobre a prisão, a prisão do homem suspeito de matar a família de Olímpio. Se tiver condições, pode jogar a gente para lá. É notícia ao vivo. O crime, o local era, é um local ermo, né, tanto é que só depois de quatro dias que os corpos foram descobertos, ou seja, ninguém passou por lá, nesse lapso temporal, não havia testemunhas presenciais, os autores, eles premeditaram o crime, então eles estudaram de forma detalhada rota de fuga para não passar por câmbios de segurança, radares, o próprio local já foi escolhido a dedo, então foi para dificultar tudo. levaram os celulares da vítima, porque possivelmente havia um contato prévio entre eles, e para não deixar nenhum tipo de rasgo, se desfizeram desses celulares, então foi uma investigação muito difícil, está sendo, no caso, muito difícil, né, só que felizmente, né, a equipe que está atuando no caso aí é muito competente, os policiais civis da DIG, e da Polícia de Valentim Gentil, que estão também auxiliando, né, as provas que foram coletadas, eu não posso falar quais são, que levou a esclarecer a participação da pessoa que foi presa ontem, porque pode atrapalhar, inclusive em futuras investigações, mas o que eu posso pontuar, que são provas técnicas, provas técnicas, que ao meu ponto de vista, né, prova de maneira incontestável, que a pessoa que foi presa ontem, teve participação no crime. Nós acreditamos que ele não praticou o crime sozinho, que é a participação de outras pessoas, só que até o momento nós não temos suspeitos, esses outros suspeitos, nós não sabemos ainda quem são os possíveis autores, os outros autores, no caso, né, mas há algumas diligências que nós já fizemos, estamos aguardando o retorno de perícias, que pode levar até eles, né, inclusive na data de ontem, quando ele foi preso, ele estava com um aparelho celular, né, e vai ser enviado para a perícia, para ver se acha, encontrou alguma informação relevante, né, sobre essas outras pessoas. E quanto à versão dele sobre os fatos, ele foi interrogado, né, ele falou, só que ele, mas negou a autoria do crime. Ele, então, não deu nenhum detalhe, ele só nega, né, que é o autor do crime, mas não teve, não conseguiu recrutar as provas, né, que nós apresentamos para ele. Quem é ele, professor? Qual é o movimento dele com a família? Então, ele não tem nenhum movimento com a família, né, por isso que nós acreditamos que há outros autores. Ele é um morador aqui de Botuporanga, já tem passagem pelo crime de tráfico de drogas, né, inclusive a própria família, né, o pai dele também está preso, por tráfico. Então, por isso nós acreditamos que ele não agiu sozinho, né, e que não é ele o elo de negação ali, né, somente com esse homicídio, é uma das peças ali que dá para a prática do crime. Também não dá para dizer se ele é o chefe dessa... Não, acredito que o chefe ele não seja. Ele não seja o chefe, mas tem a participação dele que já foi provada. Doutor Tiago, em relação a essa família de Olímpia que foi assassinada atualmente, vendo aí, doutor Tiago, né, concedendo uma entrevista coletiva, junto com os outros delegados, nossa equipe está lá ao vivo, né, toda a imprensa reunida, querendo informações sobre a prisão do homem suspeito de participar na morte da família de Olímpia, lá em Votuporanga, né. Quando tiver aí o doutor Tiago falando novamente, pode me avisar aqui, tá bom, Carla? A gente está ao vivo com o primeiro impacto, ao vivo cobrindo esse caso lá de Votuporanga, né, a gente está acompanhando aí a entrevista coletiva, a polícia não está passando detalhes aprofundados, até para não atrapalhar a investigação. Nós temos novamente o doutor Tiago. de não ter estado aqui, não ter contato, não ter negócios, né, assim dizendo, aqui na cidade. Mas, o que nós podemos já falar, né, como já foi escolhido antes, tem ligação com o tráfico de drogas às mortes, né. No caso do Anderson, a filha, né, e a esposa, elas foram mortas como para garantir impunidade do crime contra o Anderson. Acreditamos que os autores não sabiam da presa das duas no local, né, e aí ao executarem o Anderson, eles, para não serem descobertos, tiveram, acabaram matando elas também. A possibilidade, então, dele ter dentro do problema para entregar a droga é uma possibilidade para ser investigada ou já foi confirmada? É, uma testemunha, né, uma testemunha que atuava com ele em tráfico de drogas confirmou isso. a questão da prisão do João Pedro, porque o endereço inicial seria aqui em Porto Porânia, né, explicar um pouquinho por que ele foi preso em Valentim Gentil. Então, segundo ele, ele estava lá em, estava em Valentim Gentil. Bom, Carla, vamos fazer o seguinte, a qualquer momento a gente volta, nesse caso, nossa repórter Joyce Cremonese está lá acompanhando esta coletiva, né, mais detalhes a respeito desse caso, ainda hoje no primeiro impacto interior, tá bom? você fique aqui com a gente, você não saia daqui do SBT, porque a gente vai voltar ao vivo com mais detalhes desse caso, 11 horas e 22 minutos. Eu queria chamar também a sua participação através do nosso WhatsApp, comentando o conteúdo do programa, mandando mensagem, mandando sugestão de reportagem, vídeos flagrantes, reclamações, sugestões para o repórter do povo, 1798127-8656. tem o vídeo de um telespectador tão especial, o Gui, estagiário da Câmara de Vereadores aqui de São José do Rio Preto, prometi um alô especial, ele tem um carinho enorme por mim e por todo o nosso trabalho aqui no SBT, coloca aí pra gente. Oi, Sandro, tudo bem? Eu assisto você todos os dias às 11 da manhã no SBT, seja bem-vindo no SBT Primeiro Impacto Interior. Valeu, Gui. Eu prometi pra ele por isso que eu não podia deixar de colocar o vídeo. Um beijão no seu coração, viu, Gui? Tá bom? Continue aqui com a gente. E olha, ainda hoje, aqui no Primeiro Impacto Interior, vereador de Planalto está internado em São José do Rio Preto depois de ser atacado com golpes de facão. Não saia daí! Estamos de volta com o Primeiro Impacto Interior. Muito obrigado pela sua permanência aqui no SBT. Agora, às 11 horas e 25 minutos, a Prefeitura de Aracatuba começou este mês a instalação de câmeras de segurança integradas a um sistema de inteligência artificial. O objetivo é coibir a criminalidade e aumentar a segurança. Vamos falar sobre esse assunto? Joca Maluli, mais uma vez, ao vivo aqui, trazendo os detalhes para a gente. O Joca já está posicionado. Joca, é com você. É isso mesmo, Sandro. A Prefeitura de Aracatuba está instalando 60 novas câmeras de segurança pela cidade. Essas câmeras vão ser colocadas em todas as entradas da cidade, vão ser colocadas também em pontos de coleta de lixo e também pontos de bastante concentração de pessoas. O objetivo das câmeras são três. É dar maior segurança para Aracatuba. Afinal de contas, Aracatuba nos últimos anos foi alvo de assaltos de tamanho quase inimagináveis, como foi o caso da Protege depois do mega assalto em agosto de 2021. Também vão ser colocadas câmeras em pontos de coleta de lixo, porque tem pessoas que jogam lixo no dia errado e no lugar errado e pontos de concentração de pessoas. Hoje, Aracatuba já tem mais de 3 mil câmeras instaladas, monitorando todos os prédios públicos, prefeitura, Câmara dos Vereadores, secretarias, todas as mais de 60 EMEBs, que são as escolas de ensino municipais e em outros pontos da cidade. Essas 60 câmeras agora, elas vêm para incorporar esse grande sistema que é compartilhado entre todas as forças armadas, a Guarda Municipal, a Polícia Militar, a Polícia Federal, a Polícia Civil e agora com a implementação de um sistema que se chama Horus, é um sistema de inteligência artificial que permite, por exemplo, se for colocado no sistema que está procurando um carro de modelo Volkswagen Gol branco com a placa X. Eles colocam lá as informações e o sistema rastreia todas as câmeras para identificar o rastro desse carro. Esse sistema já foi utilizado em outras cidades, no estado de São Paulo são poucas as cidades que tem, está sendo implementado também em São Paulo mais de 20 mil câmeras com essa tecnologia e a Aracatuba inova, trazendo esse grande investimento de mais de R$ 800 mil nesse primeiro ano para a implementação e manutenção e alocação dessas câmeras e aí ao longo dos próximos anos com custo de R$ 60 mil por mês. Então é um grande investimento. Eu vou falar agora com o Tenente Duarte aqui da Polícia Militar. Tenente, isso traz de fato um ganho na segurança pública e na redução da criminalidade na nossa cidade e consequentemente na região? Sim, com certeza. Bom dia a todos. Todo investimento em segurança pública, seja tecnologias, seja denúncias, seja o que for, sempre vai ser benéfico para a segurança do cidadão, para trazer aquela sensação de insegurança. E as instalações dessas câmeras com certeza vão ajudar sobre a maneira a atuação das equipes policiais. É possível inclusive identificar a movimentação suspeita antes de fato do crime já estar em curso para poder evitar casos que aconteceram como o assalto da Protege e o mega assalto em agosto de 2021? Sim, o monitoramento a cargo da Prefeitura, esse sistema vai ser implementado pela Prefeitura de Araçatuba e eles com certeza terão sim condições de monitorar atividades suspeitas, anormalidades e aí trarão ao conhecimento da Polícia Militar para que a gente consiga em menor tempo possível atuar e reprimir qualquer tipo de ação delituosa. Obrigado, Tenente Sandro. Essas câmeras também vão ser utilizadas no segundo momento para identificar infratores de trânsito. Então, por exemplo, alguns cruzamentos importantes da cidade como da Avenida Brasília com a Pompeu de Toledo, como a Pompeu de Toledo com a Avenida Baguaçu, a Rua dos Bandeirantes com a Avenida dos Araçás que são pontos de muito fluxo de moto e de carro e que frequentemente os motoristas cometem infrações. Então, essas câmeras também vão identificar motoristas que param em cima da faixa de pedestres, motoristas que utilizam telefone celular enquanto estão dirigindo, motoristas que estão sem o cinto de segurança. Então, são muitos ganhos, tanto para reduzir a criminalidade, para dar maior sensação de segurança para a cidade, que foi amedrontada pelo grande crime nos últimos anos, mas também para ajudar a melhorar a qualidade do fluxo do trânsito e também para corrigir a questão ambiental das pessoas que jogam lixo em lugares indebidos nas horas erradas, que são os pontos de coleta da prefeitura que tem horário determinado para receber esse lixo. Então, eu acredito que realmente seja um grande ganho e a gente vai acompanhar aí nos próximos meses de forma que a população vai receber tudo isso. A gente conversou com algumas pessoas hoje no calçadão de Arastatuba, algumas disseram, inclusive, assim, desde que isso não vire uma fábrica de multas também, porque, por exemplo, quem conhece Arastatuba sabe que ali no cruzamento da Avenida Brasília com a Pompeu de Toledo tem uma faixa de pedestre que é muito difícil o motorista entrar na rotatória sem, de fato, avançar na faixa. Então, eu conversei com o secretário de mobilidade urbana, o coronel Rosni Caldeira, que disse que a questão da multa na faixa, naquele local, num segundo momento, para também não virar uma fábrica de multas. Mas mais informações, mais detalhes, a gente vai trazer hoje no SBT Interior, às 19h30, uma matéria completa sobre esse projeto aqui de Arastatuba de segurança pública. É, essa questão aí desse avanço dos carros na faixa, nesse ponto aí, inclusive, seria bom em outro momento a gente mostrar, porque se há esse avanço na faixa, ou seja, carro disputando com o pedestre, aí está tendo um problema, tem que ser modificado para que as pessoas não infringam as regras, né, e tem que avaliar essa questão aí, mas realmente a instalação de câmeras é um investimento, não um gasto, realmente tem que usar tecnologia. Você está querendo falar alguma coisa, Joca? Sim, você tocou num ponto muito importante, nós já fizemos um repórter do povo, inclusive, sobre esse fluxo ali da rotatória da Brasília com a Pompeu. É, então, naquele momento, inclusive, o secretário colocou que havia um projeto de instalação de semáforos, mas hoje, inclusive, eu aproveitei para atualizar, saber com o secretário que pé que está isso. Ele disse que não tem perspectivas de mudança no trânsito ali, não tem perspectivas de colocar semáforo e nem a construção de um viaduto também, que seria uma segunda solução com maior investimento, obviamente, mas que resolveria. Mas estamos de olho, já fizemos matéria e faremos mais uma, olharemos mais de perto com relação a isso. É, cabe aí também ao município não só investir só em câmeras, mas também na melhoria aí, né, do trânsito, do tráfego aí para facilitar e não colocar em risco também os pedestres, né, porque pelo que você está falando, há o risco realmente de um carro na tentativa de fazer a virada aí e acabar atingindo alguém. Então a gente vai continuar de olho nisso, né, câmeras importantes, tem que usar tecnologia, o monitoramento, muitas cidades reduziram os índices criminais, prevenindo ou coibindo o ato em si para punir os infratores. Muito obrigado, Joca, pelas informações. A gente vai dando sequência aqui com a notícia da nossa região. Atenção, o vereador de Planalto foi ferido com um facão por causa de um desacerto comercial. A Larissa Cruz foi até a cidade e tem todos os detalhes para a gente, como é que foi esse caso, o estado de saúde aí do vereador. Bom dia, Larissa. Oi, Sandro, bom dia para você, bom dia para quem nos acompanha. Olha, o que aconteceu foi o seguinte, é que o vereador, ele chama Gersimar Maximiliano de Matos de 54 anos, ele tem um estabelecimento aqui em Planalto que faz consertos de geladeiras. E aí ele teria, como você disse, esse desacerto comercial, uma discussão ali com um dos clientes e esse suspeito foi até o estabelecimento com um facão por conta aí desse desacerto e desferiu alguns golpes contra o vereador. Esse homem fugiu do local e o vereador foi encaminhado para o pronto-socorro aqui de Planalto. O médico de plantão informou a polícia que ele não corria risco de morte, mas que os ferimentos eram sim graves, principalmente um na perna que acabou atingindo um tendão. Ele então foi encaminhado para o hospital de base de São José do Rio Preto onde permanece internado. O suspeito foi encontrado horas depois aí do crime na sua residência em casa ali tranquilão foi preso, foi encaminhado para a delegacia e onde permanece à disposição da justiça. O vereador, como eu disse, segue internado no hospital de base de São José do Rio Preto e a informação que a gente tem é que o estado de saúde dele é estável, realmente não corre risco de morte, mas os ferimentos foram graves, principalmente esse da perna. Aqui em Planalto é uma cidade bem pequenininha e esse caso aconteceu ontem por volta das 7h20 da noite ali no estabelecimento que fica na rua principal aqui da avenida, no centro da cidade. Então, a população acabou ficando um pouco assustada com a movimentação, não acontece muitos casos assim por aqui. Então, é isso, Sandro, o vereador está bem, mas esse caso segue em investigação. É, todo mundo se conhece em Planalto, aliás, aqui a gente tem a característica de muitas cidades ainda pequenas, todo mundo se conhece, muita gente é parente de quase a cidade inteira, então é lamentável um caso como esse, tudo por conta de uma geladeira, gente. Vamos resolver na base da conversa, vamos entrar no consenso, qualquer coisa é mais fácil levar aí no Procon, na Justiça, se houve esse desacordo comercial. Imagina se a gente for ficar brigando, querendo agredir, ferir, todo mundo que de repente não cumpre com a palavra ou tem algum probleminha, a gente tem que entrar no entendimento, porque senão fica complicado realmente, não vai sobrar, vai faltar lugar para as pessoas na cadeia, né? Muito obrigado Larissa pelas informações, a qualquer momento ela volta, porque aqui a notícia é do começo até o fim. Foi levado para um presídio um homem preso em flagrante com mais de 26 quilos de skank, versão concentrada da maconha, uma super maconha, na rodovia Raposo Tavares em Presidente Venceslau. Segundo a polícia rodoviária, durante fiscalização, foi feita a abordagem de um ônibus que vinha de Cuiabá, Mato Grosso, com destino a Criciúma, Santa Catarina, na bagagem do passageiro de 34 anos, foram encontrados 50 pacotes da droga. O homem vai responder por tráfico de drogas. Olha só a quantidade de droga. Parabéns à equipe do TOR aí, Tático Ostensivo, rodoviário. Nós estamos hoje dia 19, né? Dia 19. Pode ter certeza, pode anotar aí o que a gente vai mostrar de apreensão de droga nos próximos dias por conta do carnaval, porque aqui é passagem, né? Nós estamos aqui na ponta do estado, né? O que vai aumentar de apreensão de droga, o pessoal tentando passar pra cá, principalmente pra ir pra locais onde há grande concentração de turistas, né? De foliões no carnaval. Rapaz, você vai ver, anota aí. Pô, se o Sandro pisca eu tenho experiência aí com esse tipo de ocorrência, viu? Parabéns aí à polícia. Vamos lá, com as mensagens do povo de casa daqui a pouquinho, Joyce Cremonese ao vivo lá de Botuporanga falando sobre a prisão do sujeito suspeito de matar aquela família de Olímpia, viu? Ó, Sidney de Araçatuba. Bom dia, Sandro, estamos ligadinhos no primeiro impacto interior. Manda um beijo pro meu sobrinho, Guilherme. Ele é lá do estado de Alagoas e vai fazer três aninhos amanhã. Guilherme, felicidades pra você lá de Alagoas. Maravilha! Fia Oliveira de Coroados. Bom dia, Sandro, hoje é o aniversário do meu esposo. Pode mandar os parabéns para o Fernando? Lógico, parabéns, Fernando, tudo de bom. Muita saúde e paz pra você, viu? Sueli de Araçatuba, Sandro Pires, o Davi Lucas de Araçatuba. Manda um abraço para o pai, Lucas Rodrigo. Te amo, pai. Tá aí o filhão, ó, só no jóia. Maravilha! Vamos lá, a próxima, Diego Costa. Queremos agradecer pela torcida. Passamos para a final, jogo difícil, ganhamos nos pênaltis, hoje vamos para a final contra o time de Tupã. Torça por nós, Sub-10 de Lavinha, tô torcendo por vocês, ó, meninada. Você vai ver, guarda essa foto, porque futuramente, daqui uns 10 anos, mais ou menos, você vai ver, ah, de repente tá despontando alguém aí no Palmeiras, no Corinthians, na Seleção Brasileira, tá saindo daqui, ó, a gente tem que incentivar o esporte, desde sempre. Próxima, Silvio Garcia, Rio Preto, Jardim Valkyria, um abraço para todos aí do Jardim Valkyria. Bom dia, Sandro Pires, Silvio Garcia, assisto seu programa todos os dias. Hoje fico mais velho, faço aniversário, primeiro impacto interior em primeiro lugar. E, ô, Silvio, parabéns para você, felicidades, muita saúde e paz, como tem gente, fazendo aniversário hoje, hein? Dia 19 de janeiro, todo mundo concentrou, hein? As maternidades aí ficaram lotadas no 19 de janeiro. Parabéns a todos que estão aniversariando, ouviu? Vamos dando sequência? Vamos para o rápido intervalo comercial, vou tomar uma aguinha aqui para dar uma hidratada, né? Já, já, nós vamos falar da prevenção a um possível golpe do IPVA. Sandro Pires, conta para mim como é que funciona para eu ficar esperto. daqui a pouquinho eu te conto, tá bom? Não saia daí. 11 horas e 42 minutos de volta com o primeiro impacto interior. A gente vai voltar a Votoporanga, onde está a nossa repórter Joyce Cremonesi ao vivo, trazendo todos os detalhes sobre a prisão do suspeito de ter matado a família de Olímpia lá em Votoporanga. Joyce, é com você. É isso mesmo, Sandro, a coletiva acabou de terminar e eu vou conversar agora com o delegado Márcio Nosse, que é delegado seccional aqui de Votoporanga. Então, com relação à prisão deste homem, o que a polícia já sabe com relação ao envolvimento dele neste caso e em quais circunstâncias ele foi preso? Bom dia, doutor. Bom dia, pois bem. Bom, com relação a esse indivíduo preso na data de ontem, nesses 19 dias desde a constatação do crime, a diga de Votoporanga trabalhou em censamento de forma incessante a fim de elucidar a autoria e colher materialidade do crime. Esse indivíduo que foi preso ontem, mediante prisão temporária decretada pela doutora Gislaine, juíza de direito aqui da comarca, as evidências em desfavor dele, eu tive conhecimento dessas evidências, são muito fortes. Ele responderá sim pela sua conduta e a prisão dele acabou ocorrendo no município vizinho de Valentim Gentil, mas que faz parte aqui da seccional Votoporanga, inclusive a delegacia local lá é comandada também pelo doutor Tiago, que está na DIG. Ele na realidade foi removido lá de Valentim Gentil para a DIG de Votoporanga, mas ele continua acumulando as funções naquele local. E toda essa equipe acabou se juntando, os funcionários dos policiais de Valentim Gentil e da DIG e acabaram capturando esse menino ontem. E ele sim responderá, há evidências em desfavor dele e agora o trabalho por isso de limitação no sentido de maiores informações, por quê? Porque isso pode atrapalhar as investigações, eis que ainda muitas circunstâncias a serem apuradas e inclusive a possibilidade de coautoria. ele também tem movimento com o tráfico de drogas, já tem passagens? Sim, sim. Conforme foi dito pelo doutor Tiago, isso já foi feito o levantamento, ele já tem passagens pela prática de crime de tráfico de drogas, inclusive o pai dele está preso sob acusação desse crime. Nós recebemos informações de que câmeras de segurança não teriam registrado, parece que um veículo que estaria ali junto com o veículo do Anderson no dia do crime, e a moto desse indivíduo também foi apreendida ontem. O senhor acredita que teria alguma relação? Conforme foi dito já na coletiva pelo doutor Tiago, a apuração quanto à participação não desse veículo apreendido ontem na data juntamente com o detido, ainda vai ser objeto de investigação. Então, está certo, doutor. Muito obrigada pelas informações, um ótimo trabalho da polícia. E uma informação que foi dita aqui durante a coletiva que chamou bastante atenção, viu, Sandro, é que a esposa do Anderson foi atingida com pelo menos 13 disparos, ele 7 e a filha de 15 anos 4 disparos. Então, a gente vê aí a violência de todo esse caso. É, até como foi dito na coletiva, e a Joyce acompanhou e depois vai trazer mais detalhes ao longo da nossa programação, é que o Anderson é que estava jurado de morte, ainda eles estão apurando, mas ao que tudo indica pelo ato de tráfico de drogas e a mulher dele e a filha foram mortas porque estavam no local ali, onde ele seria morto, possivelmente atraído para o assassinato. E o que choca mais ainda todos os familiares aí da família, todos os familiares das vítimas, é que ela e a esposa do Anderson e a menina foram mortos porque estavam ali e eles seriam reconhecidos se deixassem elas vivas, por isso acabaram matando as duas também. A gente continua acompanhando esse caso. Joyce, muito obrigado pela sua participação ao vivo, a gente mostrou aí trechos da coletiva, no SBT Interior, a Joyce vai trazer a reportagem completa também com o Rodolfo, todos os detalhes deste caso e a prisão do suspeito de ter matado a família de Olímpia lá em Votuporanga, tá bom? A gente vai dando sequência aqui com o primeiro impacto interior, proprietários de veículos licenciados no estado de São Paulo que estão querendo quitar o IPVA de 2024, precisam estar atentos na hora de realizar o pagamento, hein? O Lucas Piccolo já está aqui posicionado, cadê o Lucas? Vamos lá, está aqui em Aracatuba para trazer todos os detalhes sobre esse possível golpe, fique atento nas palavras do Lucas, bom dia Lucas. Bom dia Sandro, bom dia a todos ligados no primeiro impacto interior, o pessoal já se planeja então para efetuar o pagamento do IPVA no mês de janeiro, né Sandro? Tem quem prefira e tenha condições de pagar à vista já no mês de janeiro, aí consegue aproveitar um desconto aí, dá para pagar à vista no mês de fevereiro, a pessoa não paga nem juros nem multas, mas perde esse desconto que consegue no mês de janeiro ou dá para parcelar também até cinco vezes esse imposto aí sobre os veículos. E o meio de pagamento que está se tornando muito comum é pela internet e a Secretaria da Fazenda divulgou então que já detectou pelo menos três sites fraudulentos se passando pelo site oficial da Secretaria para fazer com que as pessoas caiam em golpes e paguem esse imposto por esses sites falsos, fiquem lesados e aí tem que passar por todo aquele processo burocrático de entrar em contato com a Secretaria da Fazenda para provar que caiu em um golpe, às vezes tem que pagar o imposto de novo, enfim, toda aquela dor de cabeça logo no início do ano. Então nós conversamos com a Shane Leal, Sandro, ela que é diretora de arrecadação, cobrança e recuperação de dívida da Secretaria de Fazenda nos passou algumas dicas, algumas instruções para quem está nos assistindo aí não entrar nesses sites falsos e claro, não cair nesses golpes. Vamos ouvir. A primeira dica para evitar golpes é prestar atenção no site em que você está acessando. Os sites do governo terminam sempre em .gov.br. Se você estiver acessando um site que termina em .com, .com.br, .net, .site ou qualquer outra coisa que não seja gov.br, você pode estar acessando um site de golpe. Outra dica é, quando você estiver no seu aplicativo financeiro, logo antes de concluir o pagamento, confira quem é o destinatário. Quando você estiver pagando um PIX original do estado de São Paulo, vai aparecer que o destinatário é a Secretaria da Fazenda e Planejamento. Se aparecer qualquer outro destinatário, como uma pessoa física ou uma empresa privada, você pode estar caindo num golpe. Por fim, é importante destacar que a Secretaria da Fazenda não envia boleto nem QR Code PIX para o cidadão, nem por carta, por SMS, e-mail, nem WhatsApp. O cidadão sempre deve emitir o QR Code PIX no sistema da CFAZ, evitando assim quaisquer golpes. Está aí então as informações da Xene Leal, lembrando que é o primeiro ano que é possível efetuar o pagamento desse tipo de imposto via PIX. Então a pessoa pode emitir o QR Code no aplicativo bancário, ele informa o Renavan, que é o código do veículo, consegue todas as informações, e aí quando for pagar esse QR Code, ficar muito atento ao destinatário. se não for o CNPJ da Secretaria da Fazenda, não pague para não cair em um golpe, lembrando também que a Secretaria da Fazenda não entra em contato de maneira nenhum, não emite nenhum tipo de boleto, não entra em contato via WhatsApp, nem via e-mail, de maneira nenhuma para forçar o pagamento. Vai dar vontade da pessoa entrar no site e efetuar o pagamento. É, a pessoa tem que tomar cuidado, eu geralmente pago através do aplicativo do banco, ou então no caixa eletrônico do banco para facilitar, porque hoje, do jeito que está a coisa, tem tantos golpes, a gente não sabe mais onde pode cair em alguma armadilha. Então tenha cuidado, realmente é uma dica, é um alerta para todos de casa. Obrigado, Lucas, pelas informações, viu? A gente vai dando sequência aqui com o primeiro impacto. Deixa eu abrir a nossa janela da dica especial para você. Ah, agora eu tenho um recadinho muito especial. Você já baixou o aplicativo Meu Rondon? Vale muito a pena, viu? Essa novidade incrível do supermercado Rondon vai facilitar muito o seu dia a dia. O aplicativo Meu Rondon vai trazer muita praticidade para você. Com o aplicativo, você vai poder criar listas de compras e compartilhar com quem quiser. Conferir todas as ofertas, tudo de bom, descontos especiais, promoções que estão rolando nas lojas, além de ficar por dentro de todas as novidades dos supermercados Rondon. E o principal, fazer as suas compras online. Ufa! É muita coisa, né? E o melhor é que tudo isso vai estar na palma da sua mão. O aplicativo Meu Rondon já está disponível para ser baixado agora mesmo, na App Store e na Play Store. É fácil, rápido, prático e vai te deixar sorrindo de orelha a orelha com tanta facilidade. Então, não perca tempo, baixe já o aplicativo Meu Rondon e garanta todas essas vantagens. Tudo de bom no Rondon! Vamos lá, vamos dando sequência nesta sexta-feira. A notícia está no ar aqui no SBT Interior. Muito obrigado de coração por você fazer parte da nossa família. Que quebra costela apertado para todos vocês. 11h52. Tem mensagem? Pessoal que está participando com a gente através do WhatsApp. Ana Maria de Rio Preto. Bom dia, Sandro. Adoro assistir seu programa. É o melhor de todos. Muito obrigado. Parabéns, Ana. Cuidadora de idosos e acompanhante hospitalar de Rio Preto. Próxima mensagem. Vamos lá. Márcio Pires de Olímpia. Olá, Sandro. Bom dia. Eu também estou assistindo o teu programa. Eu, minha família e o meu amiguinho Enzo. Olha o Enzo aí. Ei, sorrisão gostoso. Vida boa de criança, né? Depois cresce tem um monte de problema. Ai, meu Deus do céu. Kate. Bom dia, Sandro Pires. Manda um abraço para o meu tio Zuis. Hoje é aniversário dele. Olha o Zuis aqui. Ei, Zuis. 40 e quantos, Zuis? Hã? Um abraço para o senhor. Vamos lá. Olívio Omito. Bom dia a todos. Olívio Omito de São José do Rio Preto tirou fora da TV aqui, ó. Maravilha. Muito obrigado aí pela companhia. Marina José. Oi, Sandro. Tudo bem? Manda um abraço para o Wendel Marques e Tiago Zucon que estão completando 19 anos hoje. Obrigado. Será que são gêmeos? Devem ser, né? Devem ser. Se não for também, está valendo. Parabéns para vocês. Muita saúde e muita paz. Olha, daqui a pouquinho aqui no primeiro Impacto Interior vamos falar sobre o número de acidentes na região de Prudente envolvendo danos a postes de energia. Você está vendo imagens aí do circuito de segurança mostrando esse acidente. Ó, poste rachou no meio. Vai ter que ser trocado. E olha, são vários, dezenas de acidentes como esse, viu? Nós vamos falar desse assunto daqui a pouquinho. Estamos de volta com o primeiro Impacto Interior ao vivo enquanto a concorrência sente a pancada da ripada. Você fica por dentro da informação 11 horas 56 minutos. Atenção, eu tenho imagens agora de uma confusão hoje cedo no fim da madrugada. 5 e meia aproximadamente começou essa confusão. Essas imagens são de hoje cedo aqui em São José do Rio Preto travou a passagem pela BR-153 no trecho urbano em São José do Rio Preto. Por mais de 1 hora e 40 minutos uma pessoa em surto caminhava em cima da grade de proteção da passarela em um dos viadutos que cruzam as pistas da via próxima à represa. E a pessoa corria o risco de cair de uma altura de quase 10 metros. Todo mundo apreensivo lá você está vendo aí motos, carros, caminhões, ônibus. Olha só, todo mundo parado, gente que estava aí seguindo para o trabalho, para a viagem, porque as rodovias aqui que cruzam São José do Rio Preto se tornaram grandes avenidas. É o caso da BR-153. Ainda não se sabe o motivo da atitude da pessoa. O trânsito de veículos foi fechado nos dois sentidos da rodovia, o que causou um grande congestionamento. Equipes da Polícia Rodoviária Federal controlaram o trânsito e convenceram o homem a descer em segurança. Logo após, o trânsito foi liberado. Parabéns aí aos policiais, aos inspetores da Polícia Rodoviária Federal. Conseguiram contornar a situação e a vida seguiu. E agora o homem vai seguir para tratamento, acompanhamento, sem ferimentos. Vamos lá, vamos dando sequência aqui com o primeiro Impacto Interior. Vamos falar do Magazine Luiza. Está aqui o Caio, gerente do Magalu. Tudo bem, Caio? Seja bem-vindo mais uma vez porque a gente vai falar das ofertas top Magazine Luiza hoje, sexta-feira, final de semana chegando por aí. É hora de você comprar o que você quiser no Magalu. Com certeza, Sandro. Sempre um prazer estar aqui no Primeiro Impacto com vocês, com esses telespectadores maravilhosos e sempre com muita oferta top, notícias fresquinhas e muita promoção que, claro, você que está nos assistindo não pode ficar de fora, não é verdade, Sandro? Com certeza. A gente está vendo algumas promoções aqui, que estão passando, preço, o pessoal já vai acompanhando, o que interessar a pessoa pega e corre para a loja. Tem ofertas maravilhosas, estamos passando aqui, tem Samsung, celulares, por R$ 49,00 a parcelinha, está muito barato, super smartphone, tem megas promoções nas nossas lojas e você de São José do Rio Preto não pode perder. Por quê, pessoal? Temos três lojas em São José do Rio Preto, temos no Shopping do Atemi com o gerente Evane, temos no Calçadão também, Sandro, com o gerente Mário também e temos a gigante, a loja maravilhosa antes do Calçadão que é a filial 20, tem eu, o Caio, tem o Gustavo lá e os nossos vendedores oficiais do Magalu para te dar o melhor atendimento. em especial hoje eu quero te convidar você, amigo telespectador que está nos assistindo para ir tomar um delicioso café com a gente, conhecer nós lá na loja, tem muita oferta na nossa loja física, ela tem mega produtos lá para você abrir a geladeira, dar uma olhada, ver o notebook, ver o celular que é o que você quer, uma fritadeira, se é o tamanho para a família, temos tudo no Magazine Luiza, tá? E eu te convido em especial, e sabe o que é o melhor? o nosso cartão de crédito sai na hora na nossa loja, leva o seu documento RG e CPF, pode em todas as nossas lojas do Magazine Luiza com o seu CPF que você pode aproveitar e sair com ele na hora esse cartão, você pode aproveitar as ofertas em até 24 vezes no cartão, você pode passar ele no posto de combustível no supermercado, parcelar aquela viagem dos sonhos, então aproveita e não fica de fora não, eu te convido, compre sempre com nossos vendedores oficiais, Caio, eu não consigo ir até a loja, sabe o que você faz? Entra no nosso Facebook ou na página Magazine Luiza, Magazine Luiza, aqui de São José do Rio Preto, Magalu Rio Preto, lá tem o link dos vendedores oficiais e uma coisa que eu falo sempre que é importantíssima, cuidado com a fraude, você comprando com nossos vendedores oficiais, você tem tranquilidade, compra com a compra segura, chega na tua casa, tudo certinho, então evite fraudes, dá essa oportunidade para a gente, passa na nossa loja e vem ser feliz. Vem ser feliz no Magalu, valeu Caio, um abraço para todos os gerentes, todos os vendedores que sempre me recebem com muito carinho lá nas lojas, viu? Olha, a gente vai dando sequência aqui com o primeiro impacto interior, um levantamento alerta e aponta um crescimento no número de acidentes envolvendo postes de energia nas regiões de Presidente Prudente e Catanduva. A concessionária registrou mais de 150 batidas, por isso vamos falar com o Lucas Piccolo sobre os riscos desse tipo de acidente, porque não é só o acidente envolvendo carro, moto, mas o carro, ônibus, caminhões, mas o risco também de acabar a energia aí para a parte do bairro, são vários os danos, vários os prejuízos, né Lucas? Sandro, os riscos são muitos e podem ser fatais, inclusive, nesse caso que você citou de acidentes, onde a pessoa bate no poste, claro, além do transtorno de dependendo do impacto deixar todo o ambiente sem energia, essa corrente elétrica forte do poste pode passar ali para a lataria do veículo, do carro, do ônibus, enfim, e aí o carro fica energizado, então são várias as dicas, entre elas a pessoa procurar ficar calma, sair do carro no momento que se acidentar contra o poste, não tocar no carro por conta que ele pode estar ali energizado, a pessoa pode tomar um choque fatal, acionar o corpo de bombeiros e evitar ficar perto do veículo, né, se o impacto for muito grande. Esses dados divulgados dizem para a gente, Sandro, que no ano passado ali na região de Presidente Prudente, nos 24 municípios ali que envolvem essa região, que são atendidos pela Energiza, foram 113 acidentes de veículos contra postes. Já nos 15 municípios atendidos pela região de Catanduva, foram registrados 42 acidentes. Então se a gente somar, vai dar 155 acidentes envolvendo postes, são números muito altos. E aí então, para passar todas essas orientações para a gente, e explicar detalhadamente sobre esses casos de acidentes, nós conversamos aí com o Rodrigo Botelho, ele que é gestor de clientes da Energiza, vamos ouvi-lo. Se você perceber aí a formação de uma chuva muito forte, procure um lugar seguro, um abrigo, evite ficar exposto ao temporal. Outra preocupação que nós temos, evite realizar aí filmagens, não se exponha ao risco de uma situação como por exemplo de uma árvore que caiu, ou talvez de um cabo que rompeu. Se você perceber aí uma colisão de um carro com um poche, procure manter, orientar a pessoa a ficar calma, ligue para a Energiza e para o corpo de bombeiros para que a gente possa realizar o primeiro atendimento no local, pois caso o poste venha cair e o cabo também sobre o carro, há um risco de que as partes metálicas sejam energizadas. Tá, então, as informações do gestor da Energiza, vamos evitar sempre ali interagir com o acidente, seja gravando vídeo ou chegando perto do veículo que possa estar energizado para que esses acidentes diminuam e caso aconteçam eles não deixem vítimas fatais, né, Sandro? com certeza, e o mais prudente aqui também a gente falar depois dessa imagem que estava rolando aí na tela de um carro em alta velocidade que acabou batendo no poste até o motor se soltou aí foi parar perto da conveniência do posto, o mais certo a gente falar para as pessoas terem mais calma no trânsito, gente, cuidado, pode matar, pode ferir, pode se acidentar, trazer sequelas para o resto da vida, olha só como que óbvia a velocidade que o carro bateu ali no poste, por isso que rachou o poste no meio, né, é o impacto, não foi qualquer batidinha, né, então gente, vamos andar com tranquilidade, vamos preservar a vida, está com pressa, sai antes de casa, acorda mais cedo, nunca beba e pegue a condução do veículo, porque isso daí pode trazer consequências sérias também e o poste que está lá no meio acaba sendo atingido e muitas vezes a pessoa se fere com maior gravidade, então muito cuidado com o trânsito da nossa região, muito obrigado Lucas, bom final de semana para você, tá bom, esse final de semana está em casa, está com a mamãe, está certo, é, vai tomar leitinho lá, leite quente à noite, final de semana passada ele estava aqui, maravilha, foi bem tratada aqui também, gente boa Lucas, e todos os nossos reportes, toda a nossa equipe, todo mundo de gente boa, fiz, estou fazendo vários amigos aqui, Fátima Pereira, oi, bom dia, eu assisto todos os dias, adoro o programa de jornal, valeu, obrigado Fátima, pela preferência, tá bom, eu agradeço, quem mais? Micael, de Valparaíso, hoje minha figa Maria Luíza faz aniversário, manda um feliz aniversário para ela, assistindo todos os dias o seu programa, é muito bom, um abraço, muito obrigado, valeu, olha só, parabéns aí, pelo aniversário, Tainan de São Paulo, oi, bom dia Sandro, eu e minha família, amamos o primeiro impacto, valeu, obrigado, viu, tá lá em São Paulo, o pessoal assiste a gente também, tem um irmão que está assistindo a gente, lá em Campinas, pega, o pessoal pelo Brasil, Roberto de Aracatuba, parabéns pelo programa, vocês só vieram para brilhantar o SBT, olha só, que maravilha, daqui de São José do Rio Preto, onde nós estamos, para toda a nossa região, ao vivo sempre, a notícia aqui, é ao vivo, com a equipe que tem, ó, jornalismo correndo nas veias, agora meio dia, seis minutos, vamos para o intervalo, daqui a pouquinho, a gente está de volta, não sai daí. Estamos de volta, com o primeiro impacto interior, dá aquele abraço gostoso, vem, 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 não, não precisa ter vergonha, vai, dá um abraço no seu amigo de todos os dias, que maravilha, semana foi boa, semana foi boa, papou gostoso, aliás, manda um abraço para todos, né, os cozinheiros, as cozinheiras, os garçons, os atendentes, o pessoal do caixa, dos restaurantes, das lanchonetes, muito obrigado pela audiência, o pessoal que sempre deixa a TV aqui no SBT, estão se acostumando, né, comigo aqui no SBT, Sandro Pires, o seu amigo de todos os dias, junto com a equipe mais competente da televisão regional, levando a notícia de bandeja para você, no seu cardápio diário, né, o primeiro impacto é o prato principal, meio-dia, nove minutos, agora, tem imagens aí para a gente, Luizinho, vamos lá, o menino dos dedos mais rápidos, do Noroeste e Oeste Paulista, vamos lá, corta para a câmera aí, externa, olha, essa é a imagem da câmera, instalada no alto da torre do SBT, aqui em São José do Rio Preto, onde a gente está transmitindo esse programa, estou aqui embaixo, estou aqui embaixo, tá bom? essas são imagens ao vivo, nós estamos mostrando aí, o céu está parcialmente nublado, mas tem muito sol ainda, tem sol, olha, tem umas nuvenzinhas ali, mas o solzão está brilhando forte, rapaz, como está fazendo calor, em 35 graus, nesse momento, a sombra, porque no solão ali, o trem está rachando, meu Deus do céu, olha, o calor está forte, não sei, é verãozão, aliás, Defesa Civil, por conta até desse calor, está emitindo um alerta, de fortes chuvas, para toda a região, fique atento, hein? De hoje até domingo, pode chover mais de 60 milímetros, nas cidades de Rio Preto e Araçatuba, a orientação é tomar sempre muito cuidado, não enfrentar áreas alagadas, principalmente se você estiver a pé, de carro também, é um perigo, moto, né? De acordo com o órgão, há risco de deslizamentos, enchentes, ventos fortes e granizo, lembrando que o interior paulista, é uma das áreas com maior incidência de raios, por isso, procure sempre um abrigo seguro, para não ter nenhum problema, né? Vamos lá, finalzão de semana, chegando aí com a previsão de chuva, pode atrapalhar aqui em Churras, hein, Renatão? Ia chamar o Renatão aqui para fazer um Churras lá em casa? E agora, hein? Cancela, cancela, com chuva não dá certo não, aí vira a sopa, né? Vamos lá, vamos com um recadinho para você, que está aí acompanhando a gente, atenção pessoal, olha que notícia boa, eu tenho para vocês, é o show de cidadania em Catanduva, será no dia 27 de janeiro, a partir das 3 da tarde, na Praça João Paulo II, terá serviços de saúde, como teste de glicemia, e orientação médica, quer dar um tapa no visual? Terá corte de cabelo, a criançada também vai se divertir, com os brinquedos infláveis, pipoca e algodão doce, e para animar a galera, muita música, com Naira Galvão, Paulo Maia, DJ Paulinho, e um grande evento como esse, um grande evento do SBT Interior, com patrocínio da Caixa e Governo Federal, apoio Prefeitura de Catanduva, Nativa FM e Unimed Catanduva, não vai perder, né? Coloque aí na sua agenda, será no dia 27 de janeiro, é diversão para toda a família, atenção Catanduva, hein? Todo mundo aproveitando, vamos lá, a gente segue aqui com as notícias, é um olho no gato, como é que é? Um olho no gato, outro no peixe, a gente está olhando a notícia, mas também olhando aqui, o público de casa, que não nos deixa por nada, está mandando mensagem, Ana Laura, oiê, manda um beijo para mim, beijo Ana Laura, quem mais está com a gente? Nisse Costa, bom dia Sandro, minha mãe tem 86 anos, e ama o seu programa, manda um abraço para ela, Dona Cleusa, Dona Cleusa, muito obrigado pela companhia, viu? Que Deus abençoe a senhora. Everaldo de Guzolândia, boa tarde Sandro Pires, parabéns pelo programa, novo, estamos juntos, Famiga Supimpa, de Guzolândia, valeu Everaldo, tem mais? Gabriel Henrique, de Presidente Prudente, minha querida, Prudentão, ei Prudente, que não sai do meu coração, gostaria de mandar um beijo para minha mãe, Heloísa, e minha irmã, Elisângela, valeu Gabriel, Rosana Garcia, de Olímpia, oi, boa tarde, manda um abraço, a todos de Olímpia, aqui na minha casa, assistimos você todos os dias, a Olímpia, eu vou falar o que de Olímpia, ó, um abraço carinhoso para todos os olimpienses que estão nos acompanhando aí, né, diariamente, um abraço para o pessoal dos supermercados, das farmácias, pessoal do comércio aí, que também está ligado com a gente, vamos juntos, viu? Meio dia, 14 minutos, vamos para o intervalo comercial, daqui a pouquinho, nós vamos trazer informações atualizadas da tentativa de assassinato contra um vereador de Planalto, o homem está internado em Rio Preto, depois de ter sido atacado com golpes de facão, não saia daí! Estamos de volta com o primeiro impacto interior aqui no SBT Interior, agora meio dia, 17 minutos, a notícia está sendo levada de bandeja para você nesse horário de almoço, muito obrigado pela companhia, Polícia Civil de Rio Preto recuperou hoje parte das joias furtadas em um condomínio de luxo aqui em Rio Preto, Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão na casa do suspeito, os policiais também encontraram perfumes e outros pertences da vítima, o que reforça a culpabilidade com relação ao crime, mas como não teve flagrante, não houve prisão, o furto aconteceu em dezembro do ano passado, imagina a revolta da vítima, né? Saber um negócio desse, meu Deus do céu, dá uma revolta, eu já tive minha casa arrombada, levada a TV e tudo, meu Deus do céu, tem um ventilador, está fazendo falta aqui o ventilador, levaram, mas que raiva, dá uma raiva, você tem um sentimento de impotência, é uma revolta realmente, e as leis também tinham que ajudar, você vê como é que é, a lei, se não for pego em flagrante, a pessoa vai responder em liberdade, porque também se leva para a cadeia, entope a cadeia, mas para mim, pelo menos, entupia a cadeia, mas a gente ficava livre de menos um nas ruas, dando trabalho para a nossa sociedade, é brincadeira, essas leis também tem que evoluir mais, tem que ter mais presídio para colocar essas pessoas atrás das grades, a gente não sabe detalhes a respeito desse caso, desse roubo, desse furto, dessas joias, mas que bom, parabéns à polícia por ter descoberto, pelo menos, acabaram recuperando para a vítima, é isso, tem que bater palma realmente para o trabalho de investigação, agora é com a justiça, vamos lá, pelo menos deixa o sujeito aí uns dias na cadeia para ele sentir o gosto de como é, ficar fechadinho, se não, aí fica fácil, atenção, a gente vai voltar a falar agora com a Larissa Cruz, sobre o caso do vereador de Planalto que foi atacado por um homem com um facão, a Larissa tem mais detalhes para a gente desse caso, chama atenção, porque houve um desacordo, é isso, né Larissa? As pessoas hoje encontram motivos para ferir as outras, para querer agredir, imagina, por conta de uma geladeira, um desacordo comercial aí, o pessoal chegou às vias de fato, como dizem os policiais, quais são os outros detalhes? Olha Sandro, nós conversamos com alguns moradores aqui de Planalto, claro, não quiseram gravar entrevista, porque a cidade é bem pequenininha e realmente todo mundo se conhece, o pessoal fica, né, receoso, mas a gente foi informado que antes desse suspeito chegar no vereador, ele teria passado ali pela rua e quebrou os vidros de um estabelecimento por engano, achando que o vereador estaria ali, que aquele era o estabelecimento do vereador, ele deixou então um prejuízo para outro, para outro empresário, né, em outro estabelecimento. Esse local é bem próximo realmente de onde o vereador estava, de onde ele tem ali o seu negócio, então, esse homem fez isso, quebrou os vidros, desceu a rua e encontrou a vítima, foi quando ele desferiu aí os golpes de facão, né, que pegou em algumas regiões do corpo desse vereador, principalmente na perna, onde atingiu um tendão. Esse vereador foi socorrido aqui para o pronto-socorro de Planalto, onde a gente está, e ele passou por atendimento, claro, apesar de não ter risco de morte, os ferimentos eram graves, afinal, ferimentos de facão, imagina só. Então, ele foi encaminhado para o hospital de base de São José do Rio Preto, onde permanece internado. A população aqui também contou pra gente, relatou aqui pra gente, que esse suspeito, ele mora na cidade há pouco tempo, que ele teria vindo aí de outro local por conta de um relacionamento com uma mulher aqui da cidade, então ele é novo, né, por aqui. Ele que cometeu aí essa tentativa de assassinato, de homicídio desse vereador. Outra informação também, Sandro, é de que o vereador teria tido uma discussão, assim, nada que, né, que poderia causar isso, né, que ele levou ali numa boa, não era nada que ele acreditasse que esse homem causaria, né, faria todo esse crime, né, essa tentativa de homicídio. O homem, como eu disse, foi preso, né, não foi flagrante depois de algumas horas em casa, ele segue a disposição da justiça, o caso foi já registrado no boletim de ocorrência, e é isso, Sandro, a gente continua, né, acompanhando, e apesar dele ser vereador, a gente vê aí nessa história toda que não foi um crime político, com razões políticas, né, foi realmente aí um desentendimento, e esse vereador segue internado, Sandro. É, porque geralmente quando noticia, esses dias mesmo, a gente teve um caso envolvendo também um vereador e um ex-prefeito, né, que o marido de uma vereadora de uma cidade aqui da nossa região foi lá no supermercado e acabou agredindo o ex-prefeito, dando um um soco nele. Quando a gente fala, vereador, ex-prefeito, é, esse caso aí foi da agressão ao ex-prefeito, foi lá em Onda Verde. É, o pessoal fala, ah, é caso político, principalmente nesse ano, ano de eleições, né, o pessoal, será que está tendo alguma desavença, algo do tipo, né, que não gostou, que de repente o político tomou tal ato, votou tal projeto, mas nesse caso aí, como a Larissa trouxe as informações desde o início, né, ela já deixou claro aí que não tinha nada a ver, era um desacordo comercial envolvendo uma geladeira, né, detalhes, ah, se o sujeito não gostou do serviço ou se não gostou do preço cobrado, esses detalhes a gente não tem, até porque a cidade, como a Larissa disse, é uma cidade pequena, o pessoal prefere evitar de comentar, mas o sujeito, eu não sei se você tem as informações, Larissa, esse sujeito que a gente está vendo nas imagens, inclusive, ele seguindo aí, sendo conduzido pela polícia, o sujeito vai tentar matar alguém por conta de uma geladeira, um desacordo, é como eu falei, se a gente for brigar hoje, for querer atacar quem muitas vezes desaponta a gente comercialmente, ou então tem um mau entendimento, meu Deus do céu, vai faltar cadeia para todo mundo, né, pelo amor de Deus, gente, vamos resolver com cabeça fria, mas vale aí, de repente, ou perde aqui um dinheiro, muda de local, muda de estabelecimento, mas tentar matar a pessoa, esse sujeito já tem passagens pela polícia, porque, como você disse, ele é novo aí, teria um relacionamento com alguém, por isso chegou agora na cidade, tem informações? Ou isso daí, a gente não conseguiu ainda, querendo saber, porque de repente, isso aí tem antecedentes criminais do mesmo tipo? Sandro, sim, a gente foi, né, até a delegacia aqui de Planalto, a gente conversou com o delegado, né, e a informação que a gente tem é de que esse suspeito tem sim passagem pela polícia, viu? Então, tem que, poxa vida, não sei, né, isso aí é o Brasil, né, a pessoa tem passagem pela polícia, aí volta pra rua, aí volta a cometer alguns crimes, tem gente que se acostuma, né, se acostuma, e é difícil, tem que manter um tempo maior aí na cadeia, pra refrescar a cabeça, né, ir num psicólogo, num psiquiatra aí, pra ver o que que tá acontecendo, tomar um chazinho de maracujá, um calmante, porque tá muito nervoso o sujeito, quase que matou aí o vereador com golpes de facão, gente, pelo amor de Deus, hein, é tudo na base da conversa. Muito obrigado, Larissa, pelas informações, boa tarde pra você, bom final de semana, agora meio dia, 26 minutos, temos aí mensagem do povo de casa, o povo de casa tá participando com a gente, Juliana, de São Paulo, boa tarde, sou a Juliana, interior de São Paulo, forte abraço, canal ótimo, São Paulo, capital, também assiste a gente, tá ligado aqui no SBT, interior, mostrando as regiões de Rio Preto, Presidente Prudente, Araçatuba, cidades vizinhas, tá todo mundo ligado com a gente, são 202 municípios, um abração pro pessoal do Brasil, Brasilzão é nosso, até fora aí. Bom dia, Sandro, parabéns pelo programa, manda parabéns para o meu pai, Arlindo, deve estar fazendo aniversário hoje, o seu Arlindo, um abraço pro senhor, tudo de bom, felicidades, Bia de Oswaldo Cruz, região oeste também tá aqui com a gente, Sandro Pires, manda um abraço pra minha mãe, ela não perde o programa seu, ela se chama Marisa de Oswaldo Cruz, valeu, ô Marisa de Oswaldo Cruz, obrigado, viu, por estar aqui com a gente, no SBT interior, valeu Bia, quem mais? Cadu de Andradina, olha só, a gente tá rodando a região aqui, você viu? É, tem de tudo quanto é jeito aqui, o pessoal tá ligado na gente, tamo, tamo avançando, avançando cada vez mais, boa tarde, Cadu e família, todos nós ligados, somos de Andradina, cidade do Rei do Gado, abraço, tchau, obrigado, ó, é cidade do Rei do Gado, será que ele ainda tá lá, o Rei do Gado? Os descendentes devem estar, né? Será que eu não sou parente, deles, não? Cleber, bom dia Sandro, parabéns pelo seu programa, que Deus abençoe sua vida, parabéns, valeu Cleber, obrigado, um amigo meu, foi o que é parente do Rei do Gado, só que na divisão de bens aí, só ficou com o chifre do boi, só ficou com o chifre, Dudu, manda um oi, para o meu pai Loro, e para o meu irmão Eduardo, eles amam o programa de vocês, obrigado Dudu, valeu, pai Loro, e o irmão aí, o Eduardo, e vamos lá, finalizando aqui as mensagens, Ruth, de Dirce Reis, boa tarde Sandro, sou a Ruth, com a Troque, com a Troque, é isso? Manda um abraço a todos daqui, um abraço a vocês, aí do programa, valeu, Ruth, de Dirce Reis, agora meio dia, 28 minutos, muito obrigado, quase 29 horas, estamos chegando aí, finalizando, o avião está pousando, calmo, tranquilo, depois de uma jornada de trabalho, durante a semana, levando a informação, para você aí de casa, do trabalho, eu queria desejar, uma, um sábado, um domingo, de muito descanso, de muita paz, sair no celular, no seu trabalho, muito obrigado, de coração, para você que vai descansar, para você que vai trabalhar, tá bom? O primeiro impacto interior termina, nesta sexta-feira, a gente volta na segunda, às 11 horas da manhã. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.